Para nosso prazer, para nosso entretenimento, para nossa utilidade, nós podemos criar muitas coisas. No dia em que você começar a pensar que é real, você vai pagar um preço alto por isso. Não sei se você já viu pessoas morrendo de velhice, porque somente quando a morte chega, naquele momento elas percebem que nunca viveram. Se você prestar atenção a qualquer coisa, verá que aquilo é muito mais do que qualquer metaverso. Eu tenho uma pergunta, não diretamente sobre o solo, mas sobre a consciência. Estamos nos movendo em direção a esse metaverso e a esse tipo de sociedade global baseada em uma realidade virtual blockchain cada vez mais rápida. Você está falando sobre os cabeças de concreto se unindo? Essencialmente. E essa é realmente a questão. Então, neste mundo, a consciência será capaz de existir positivamente naquele mundo? Ou isso vai ser quase como um atrito? Veja, não existe aquele mundo e este mundo. Se existisse este mundo e aquele mundo e outro mundo, então nós nem estaríamos sentados aqui e teríamos ido para aquele mundo. Só existe um mundo. Só existe um mundo. Não existe este mundo e aquele mundo. Neste momento, estamos sentados aqui. Cada um de vocês, em sua cabeça, pode estar pensando que está em seu próprio mundo. Mas isso vai desmoronar quando não houver mais comida para comer. Todos nós estaremos em um único mundo no momento em que estivermos com fome. Quando o estômago está cheio, nós todos podemos viver em mundos diferentes. Olá? Sim ou não? Assim que você ficar com fome, estaremos todos neste mundo. Então, há apenas um único mundo. Não imagine outras coisas. A criatividade humana é apenas a imitação de coisas que já existem, certo? Para nosso prazer, para nosso entretenimento, para nossa utilidade, nós podemos criar muitas coisas. Mas é tudo neste mundo. Simplesmente não existe outro mundo. Não acredite nisso. Não acredite no que se passa em sua mente como sendo uma realidade. Isso é apenas uma realidade psicológica. Seu drama psicológico, se você o levar muito a sério e achar que é existencial, isso se chama alucinação. No dia em que você começar a pensar que é real, você vai pagar um preço alto por isso. Enorme. A única coisa, deixa eu te dizer uma coisa. A única e única coisa que você tem é a vida. Olá? O resto é tudo imaginação. Estou certo? Se você não entende o que eu estou dizendo, vamos tirar a vida de você. O que você tem? Tem metaverso? Tem dinheiro? Tem propriedades? O que você tem, eu estou te perguntando. A única bendita coisa que você tem é a vida. E a vida que você é agora é uma consequência da vida microbiana que está acontecendo no solo. Não é por causa de você que ela está lá. É só por causa dela que você está aqui. Não estou falando apenas da produção de alimentos. Estou falando da sua própria evolução. Quem você é agora é uma consequência de toda essa vida microbiana. Nós nos esquecemos disso e por conta disso estamos pagando um preço. Então você é apenas uma consequência da vida que está acontecendo no solo e a única e única coisa que você tem é a vida. Tirando isso, simplesmente você não tem nada. Então não imagine coisas. Não importa, você vai para a Lua, você vai para a Marte. Ainda assim, a única coisa que você tem é a vida, não é? Não ignore isso, porque isso é tudo que você tem. Não sei se você já viu pessoas morrendo de velhice. Eu já vi tantas pessoas morrendo ao meu redor. Não por minha causa, ok? Eu vou até elas porque as pessoas me convidam para estar lá. O que eu vejo é que 80% delas, quando chega a hora da morte, elas não estão com dor, elas não estão com medo. Elas estão apenas confusas. Porque somente quando a morte chega, naquele momento elas percebem que elas nunca viveram. Elas confundiram seu drama psicológico com a vida. Seu pensamento e sua emoção são criação sua. E sua tecnologia também é criação sua. Você coloca óculos e vê todo tipo de coisa, é tudo criação sua. Você desfrutar de tudo isso, tudo bem. Mas você deve entender, essencialmente, que você é vida. Essa experiência deve estar sempre lá. Não deve se tornar alucinatória, não é? Portanto, não nos deixemos levar a acreditar por forças comerciais em algo que não é verdade como sendo verdade. O fato é que você é uma vida e... Se essa criação não é um metaverso, que diabos? Eu estou perguntando. Você nunca prestou atenção nela? Do contrário, se você prestar atenção em uma folha, se você prestar atenção em qualquer coisa, verá que é muito mais do que qualquer metaverso. As pessoas não estão prestando atenção na vida, por isso estão tentando criar fontes alternativas. São fontes comerciais. Aproveite-as, mas não caia nessa armadilha. Aproveite-as, mas não caia nessa armadilha. Aproveite-a. Obrigado.